Oi meus amores, já acordei, já acordei, vou providenciar um café pequenininho, vou botar o pó aqui, já ferveu, vou desligar, fazer um café, fazer um café da manhã com vocês hoje. Então uma colher de pó, uma colherzinha, só vou fazer mais um ralo no meu café, porque eu não gosto do meu café forte não. Café bem ralinho. Tomar meu café com meus amores. Meu amor, eu ainda tô sentindo muito calor dessa menopausa ainda, muito calor, tá? Ainda tô sentindo ainda. Então eu vou se recuperando devagar. Aí conforme eu seco o rosto, eu tava vendo outro vídeo, tava um pedaço de papel agarrado no meu rosto. Aí é porque eu seco, pego o papel só pra secar a aguinha no rosto. Ai que delícia. Meu café é ralinho, agora vou ver um troço pra comer de café. Eu vou dar uma esquentada no pão aqui, gente, por fulãs. Vou dar uma esquentada no pão aqui, por fulãs. Eu tenho que dar uma arrumação aqui tudo, mas vou arrumar tudo o que vocês aqui comiam. Vou tomar café. Enquanto o café esfria um bocadinho, vou esquentar um pão. Eu não gosto muito de biscoito não, mas esse de sal aqui não é ruim não. Se crê, crá que aqui não é bom não. Eu vou tomar café de biscoito pra vocês verem, tá? Vocês vão comer coisas superantes. Que é pra mim esquentar o... o coiso. Ó, botei uns biscoitos pra fazer lanche. Uns biscoitos creme crack. Pra fazer um... pra mim fazer o meu lanche da manhã. Aqui o meu cafezinho. Agora eu vou pegar um leite que eu boto no café. Depois eu vou limpar tudo aí, vocês aí comigo, meus amores. Vocês comigo aí. Vão fazendo as coisas, vocês me acompanhando. Vou ver o negócio aqui, porque eu vou ter que ir na rua, tá? Vou ter que ir na rua. Se a ração dos gatos acabou, vou ter que ir lá embaixo comprar ração pra eles... Fazer hoje algumas coisas. Comprar ração pros gatos, comprar... Hado que acabou. Só aí eu vou comprar algumas coisinhas que acabou aqui em casa. Tá? Na hora que eu vou fazer as compras, vocês compram comigo. Se eu também quis pagar... Tem que pagar um plano aqui. É um plano funeral assim que a gente paga. Se a gente precisar de um médico, a gente tem um médico bem mais em conta se precisar urgente. Vamos supor. Tem alguns tipos de médico que você não laça no hospital público. Você pega ou você... Você paga esse plano vinte e um reais. Aumentou pra vinte e um. Tava dezoito. Tava dezoito. É praticamente um plano. É tipo um plano de saúde, né? Vinte e um reais que você paga por mês. Eu pagava dezoito. Agora eu pago. Aumentou pra vinte e um. Aí eu pago. A Patos também tem esse plano. Minha outra filha também tem esse plano. Cada um apaga o seu. Pra poder... Se precisar de emergente de médico, a gente tem. E... O clínico geral sai de graça. Quando você apaga esse plano, o clínico geral aqui pra gente, ele sai de graça. De repente, se eu conseguir o clínico hoje, se ele estiver hoje na... Na loja. Eu vou pegar e vou lá e vou ver se eu marco o clínico e passar o remédio pra seu ouvido. Por quê? Eu fui no médico lá em São Paulo. Eles passaram antibiótico pra mim. Passaram anti-inflamação por causa disso. Mas eu tô achando. Ontem eu tava vendo aqui. Eu tô achando que eu tô com o... Que o meu ouvido é que tá doendo. Isso aqui é dor no ouvido. Então, de repente, se eu pingar um negócio, vai melhorar mais rápido. Né? Tô com a mão no café com o bicho todo. Aí... Daqui a pouco eu começo a arrumar aqui com vocês aí. Né? Tá nosso serviço. Eu vou botando as coisas em casa e mostro devagar. Ainda bem, menino, que o pedreiro não veio hoje de manhã. Porque ele tá acabando de ajeitar o banheiro aqui em casa. Cês sabem. Ele não veio. Porque senão... Nós temos uma coisa pra fazer na rua. Aí, ele estando aqui, nós temos que ir correndo. Porque às vezes eu preciso de alguma coisa. Hum! Assim, nós tais, já resolve que eu tenho que resolver e pronto. Antes de eu viajar... Apaguei já as coisas. Alguma só. Mas agora eu cheguei. Aí... Vou ajeitando as coisas. Minhas coisas. Tá minhas coisas no lugar. Comprar as coisinhas. Eu descei as coisas em casa, mas já acabou. Algumas coisas acabou. Aí eu vou comprar. Hum! Hum! Quero mostrar umas coisas pra vocês. Teve uma moça. Uma de nossas amigas que mandou essas torneiras pra nós. Aí ela mandou ver se as torneiras estavam boas ou vão poder nós usar. Aí... Eu comprei a carrapeta. Faltava carrapeta nelas. Ela pediu o rapaz pra ver se tava funcionando. Aí... Uma delas tava funcionando. As outras duas ele falou que não tava funcionando. Eu pensei que nós ia perder a torneira. Aí apareceu o moço aí que passou a massa branca na parede da sala. Falou que era só comprar a carrapeta. Cinquenta centavos por causa da carrapeta. Comprei as três. Troquei das três. Já tá perfeito. As três torneiras, ó. Ó. Vocês tão vendo? Tão vendo meus amores? Então... Uma já vai ser pro banheiro. Uma já vou deixar pro banheiro, tá? Só as torneiras que eu ganhei também. Que eu ganhei também pra me botar na casa e pra te usar também. Aí... Outra coisa. A minha da cozinha eu vou botar aqui na hora de reformar a cozinha. Se Deus quiser. Na hora que nós terminar o banheiro lá. Nós vamos ver quanto que vai ficar a cozinha. Pra gente começar a agir a cozinha, tá? Começar a agir a cozinha. Eu quero mostrar um negócio pra vocês. Que a janela da cozinha. A janela da cozinha. Que já tinha sido comprada um mês atrás que eu já tinha comprado. Ela custou chegar. Porque ela é... Ela é... Já era mais em conta. A janela. É uma janela que vende pouco. Então tinha na loja. Eu adorei a janela. Aí eu falei, não tem problema não. Pode ser daqui a um mês. A janela chegou. Agora eu quero mostrar. Deixa eu mostrar tudo pra vocês, meus amores. Tudo. Eu queria trazer... Deixa eu ver. Que dá pra me arrastar lá pra cá. Pra vocês verem daí. Aí é pesado. Ó. Ó. Ah, mas eu vou levar aí pra vocês verem. Olha ela aqui, meus amores. Eu trazia aqui pra vocês verem. Olha. Olha a janela, meus amores. Ela é de alumínio. É de correio de vidro. E ela já tem a grade, ó. Ela já tem a gradezinha, ó. Essa vai ser a janela, meus amores. Que vai entrar aqui no lugar desse vasculhante aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela vai entrar aí que ela vai enclariar mais a cozinha. A cozinha vai ficar mais arejada. Porque ela tem esse vasculhantezinho fechado ali. Ela fica muito pequenininha. Então essa janela aqui. Nós já apontamos essa janela. Pra essa frente aqui. E esse vasculhante aqui vocês já viram. Que já tá um tempão contado o vasculhante. Que é de alumínio também. Fica tudo de conjuntinho. A casa vai ficar toda com conjuntinho de alumínio. Tá? Eu trouxe aqui pra vocês verem. Que eu não quero tirar... A câmera do tripé. Tá? Eu não quis... Eu não quis tirar a câmera do tripé pra vocês, tá? Porque se eu tirar, dá uma trabalheira danada. Então eu fiz assim. Eu trouxe a janela de lá pra cá. Pra poder... Pra poder... Mostrar pra vocês a janela. Hum. Essa janela que eu mostrei a vocês vai ficar aqui. Quer ver? Hum. E aqui ó. No lugar desse vasculhante aí ó. Aí. Ele é pequenininho, tá vendo? Ele é pequenininho. Pode até parecer grande aí na câmera. Mas ele é pequenininho. E essa aí grande que eu mostrei pra vocês. Ela vai... Ela vai clarear mais a cozinha. A cozinha vai ficar mais grande. Como ali na frente da porta da sala. Que é um lugar que a gente usa muito... Muito pouco ali. Na porta da sala ali. Eu tô querendo fazer uma coberta ali. Uma coberta ali por causa de chuva. Às vezes vem gente que é em casa e aqui dentro é pequeno. Fazer um lugar ali. Comprido. Com banco. Uma mesa e um banco. Um banco de cada lado pra nós. Quando nós se reunir. Tem mais gente que vai vir aqui. Nós ter um lugar. Um lugar preparado pra gente comer. Pra ficar mais à vontade. Inclusive lugar que não chove né. Que não toma sol. Vamos fazendo assim devagar. Tá? Quando eu ver tá tudo ajeitadinho. Tomando café com vocês. Hum. Já acabei de tomar café. Vamos tomar na arrumação meus amor. Vamos começar a agilizar nossa vida enquanto nós tem tempo. Começar a arrumação. Tá? Depois eu vou esterilizar meu fogão. Ajeitar minhas coisas. Arrumar tudo. Só que tá limpo. Porque eu também tenho que lavar esse escorredor. Tá? Tem que fazer um monte de coisa. Tem que lavar esse escorredor. Tá? Tem que fazer um monte de coisa. Tem que lavar esse escorredor. Tá sujo, tá? Pra mim poder botar meu escorredor de novo. Senão ele não, senão ele não fica limpinho. Tá? Então quando acumula, isso vai vir. Se acumular... Esse escorredor na verdade... Se escorredor na verdade, você tem que... Acabou de numa cozinha, você esterilizar. Tá? Acabou de numa cozinha, você já tem que esterilizar ele. Igual você tá lavando a sua outra espacinha. Pra ele não acumula o sujo. Se deixar... Aí eu vou botar de água sanitária. Porque... Eu gosto essas coisas. Água sanitária. Não sei, peraí. Parece que eu tinha botado sabão com um vidrinho. Não adianta. Tem que botar de novo, tá? Não adianta. Não adianta deixar... É... Nenhuma vasilha... Nenhuma vasilha branquinha que você tiver... Tiver em tanha, assim, buraquinho. Você tem que botar na ploma. Não adianta. Tá? Aí eu aproveito ali e já boto... O meu escorredor... Se você não quiser botar... Isso aqui é sabão em pó, tá? Se eu boto nesse vidro. Se eu boto nesse vidro. Se você não quiser... Ah, dona Arruda... Eu não quero botar muita água... Que gasta muito. Você vai virando. Você vai botando suas coisas brancas pra encrariar... Você bota suas coisas e decora... Ah, meu Deus... Praticamente quase nunca... Mas eu tenho que... Você vai virando. Tá? Você vai virando. Você não pode deixar. Você não pode deixar suas coisas... Suas coisas pretear. Você deixar suas coisas pretear, não. Que é empreitear. Você mete no molho. Mete no molho, mete. Isso daqui, por exemplo... Minha filha mandou coisa pros pedreiros lá em cima. Decor? Isso fica sujo de... De coisa de obra. Mete a alça. Eu boto a alça de molho. Quando crer um alado, eu viro o outro. Eu faço assim. Pra mim poder dar conta. Porque a gente não dá conta de... Não dá conta de cuidar. Essa tauba aqui... Ela assim, não é bonita aquela tantinha. Mas é madeira maciça. Eu vou deixar essa tauba aqui depois mais tarde. Porque eu ganhei tauba. Ganhei tauba nova aqui pra dentro. Eu vou deixar essa daqui pra gente usar. Quando vocês vêm cá pra casa. Que vocês gostam de vir fazer churrasco aqui em casa. Igual já veio o pessoal do Rio. Igual já tem gente de São Paulo. Que falou que vem também pra nós. Fazer nosso churrasco pra nós. Essa tauba vai lá pra fora pro churrasco. Tá? Pra gente. Pra gente fazer nossas coisas. E aí... Eu vou ajeitando. Então, ainda pra ver tudo no lugar. Vou poder montar o armário da cozinha. Poder usar minhas coisas novas da cozinha. Mas eu só vou usar na hora que minha cozinha tiver conta. Vai ser tudo mais diferente. Vai ser tudo mais diferente. Então, agora começamos a arrumação, tá? Começamos... A trabalhar de manhã. Ontem a roupa de viagem, de sair. Não tem as roupas que eu trouxe de... De viagem. Eu fui. Lá na Cris nós lavávamos, Tati. Minha roupa. Tá? Até a roupa nossa Cris lavou, Tati. Lá nós lavávamos a roupa e tudo, mas... Mas quando foi chegando o dia que nós viajávamos pra não vir molhado... Chegando o dia antes nós paramos. Mas como é eu, Tati, mais duas crianças juntas. A Tati levou a ideia pra lavar. E eu trouxe esse dinheiro de sair. Já lavei tudo. Já sequei pra vocês viram. Já guardei. Já estelizei, já guardei minha roupa nova. Agora eu começo a botar as minhas mortes. Agora eu começo a botar as minhas mortes. Agora eu começo a botar as minhas mortes. Como esse escorredor não está aqui agora. Igual o meu escorredor. Eu tenho o meu escorredor de prato também, gente. Que eu ganhei. Eu tenho esse aqui. Todos os dois é ótimo. Tem esse aqui e tem o de inox que eu ganhei também. Mas aí eu boto em cada lugar. Eu vou botar uma aqui. Vou botar uma lá fora. Vou botar aqui. Só que na hora que eu arrumar a pia toda, que eu vou ajeitar tudo meu. Daqui a pouco, vocês vão ver eu começar a lavar e limpar essa louça toda aqui. Vou botar na caixa direitinho. Para poder guardar para na hora que eu começar a reforma na cozinha. As minhas louças já está toda limpia e guardada. Eu lavo elas todas. Deixo seco. Boto na caixa. Boto na caixa. Em algum lugar. Tapatinho. Quando a cozinha estiver pronta, eu venho com tudo. Venho com tudo para arrumar. Para ver como é que vai ficar a cozinha. Agora ali naquele pedaço de corredor ali, meus amor. Vou ter que arrumar um pedaço ali para trás. Porque eu tenho um corredor aqui atrás. Vocês viram que eu organizei. Que eu tenho que usar para alguma coisa. E eu tenho... Eu tenho as coisas assim... Agora vou para mais que um... Para cozinha mesmo não cabe todas as minhas coisas aqui. Eu tenho que arrumar um lugarzinho reservado. Para botar essas coisas mais pesadas. Mais pesadas. Tipo louça, pirex, assim que foi. Para me guardar essas coisas. Então eu vou ter que fazer um lugarzinho ali. Eu vou ter que fazer um lugarzinho ali atrás. Para mim poder margenar. Margenar essas coisas. Botar meus pirex. Para fazer coisa pesada. Que eu tenho. Esse armário hoje é muito bom. Mas eu estou pensando em levar esse armário aí. Esse armário aqui, esse buffet aqui que é de madeira. Botar lá para fora também. Botar lá para fora. Onde vai ficar coisa de churrasco. Vamos montar um pão direito para o botão em cima. Vamos montar um pão direito para o botão em cima. Para mim poder usar ele lá. Ele é muito bom tomar pouco espaço. É uma banca estreita. Toma pouco espaço. Vamos tampar no serviço, meus amores. Agora, tá aqui. Já pega o areia e o fogão. Já tira as coisas do fogão todo. E dá uma esterilizada boa no meu fogão. Tá? Já pegou o fogão. Já pegou o terreno para poder tomar lá. Ajeitando tudo. Mas eu estou colocando essa panela. A panela que nós vimos no brás não é igual a minha não. Minha panela é mais grossa. E a tampa botidinha para dentro. Não é igual. Quero mostrar a vocês o ovo. Que a Cris me deu, mas não. Eu sei que foi, menino. Que agarrou. Agarrou de um jeito. Eu fiz ele para um ovo. Basicamente sem gordura na panela. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água. É que eu vou limpar a solidade. Vocês viram o que eu já fiz, meus amores? Já esterizei o fogão. Estou com a pão de lavar. Eu estou esterilizando o fogão agora. Estou esterilizando o fogão. Vou arear as chapinhas do fogão toda. Dá um brilho no fogão com pano seco que eu passei. o sabão todo com esponja agora eu estou enxaguando e eu vou pegar vou passar o pano seco todo para ele ficar bem sequinho tirar todo o acesso do sabão do fogão tá, meus amores? ajeitando tudo ajeitando tudo agora eu tenho que pôr no sequinho para poder dar para poder secar o fogão eu tenho que limpar assim depois eu posso pôr no sequinho nele e eu vou começar a arear arear toda a chapinha dele, tá? passo o pano seco tantinho nele e eu vou arear a chapinha para a gente poder botar nele para ele ficar brilhoso para ele ficar brilhoso aí eu passo o pano seco darei a chapinha e vou botar a chapinha não fico botando muito produto químico não porque eu fico com medo de manchar o inox do fogão porque se você bota a coisa muito seco você acaba esbotando e manchando o fogão então eu pego e faço assim faço assim eu sempre gastei o mínimo de material sempre fiz as coisas com o mínimo de material possível que limpa você mantendo suas coisas na economia não fica aquela gastação não é mesmo, meus amores? mas abaixo aqui no chão que eu nem posso perder todinho, tá, meus amores? abaixo aqui faço assim, ó para vocês verem para vocês verem abaixo passo a esponja se eu ficar perto do chão suja muito a sujeira é só você não deixar ela se criar não deixar ela criar asas assim não, mas assim então nós vamos ficando por aqui, meus amores e até logo mais, ó beijo para vocês, tá? meus amores lindos